o salve sobe galerinha beleza tudo bem vocês uma coisa aqui na área não fazia tempo cara que não trazia vídeo de free Fire mas chegou um evento muito bacana é a parceria Damon Slayer né que chegou aqui no free Fire e eu vou tá explicando para vocês aí como é que funciona essa parceria como você tá pegando aí bastante estrelas para você tá cumprindo aí e pegando a nova skin exclusiva aí do evento bem fácil Beleza bem quando você entrar no free Fire galera basta você vir aqui nessa parte aqui quando tá escrito aqui demos lá e já tem 20 dias para a gente cumprir aqui essa missão e você vai ter aqui dentro basicamente missões para você cumprir tá lembrando que quando chegar no dia 10 de julho aliás dia 7 de outubro tá dia sete né 10 porque sempre vem o contrário isso aqui 7 de outubro você vai estar ganhando a recompensa de login e vai ser um ticket diamante tá um ticket Royale né que seria o diamante né vai tá coletando ela tá isso aqui vai ganhar de grátis e aí além disso a gente tem aqui o placar do fim de semana né quando você vai tá se você ficar aqui entre essa classificação aqui entre o primeiro e oitavo entre o nome 25 26 de quinquagésimo 50 lugar né uns 50 você vai tá ganhando essas essas premiações tá essas recompensas três de diamante dois tiques de ouro e a skin dessa AWM tóxico por 20 dias mano é uma skin muito bacana que tá legal tá bem bonita ela tá ouvinte por mais vinte e por mais ele vai dar 60 dias claro que ela é acumulativa ou seja quando você chegar em 100 porcento você ganha ela definitiva beleza e os ali dela né então essa aqui é a o principal aqui no caso seria esse aqui o placar né o placar da semana você tá ganhando o cálculo de pontos de buiá esse placar ele é só por buiá tá no solo jogador que foi em primeiro ganhar a dez pontos e os que ficarem segundo ao décimo ganharam cinco pontos no do o jogador que foi em primeiro ganhar a dez pontos também isso que ficaram de segundo ao quinto ganharam quatro pontos então tanto faz ser solo como do você ficando em primeiro lugar você vai ganhar dez pontos beleza já no squad você também ainda continua ganhando dez pontos ficar em primeiro ou seja o squad todo vai ganhar dez pontos isso que ficar em segundo e terceiro ganharam quatro pontos e os que você ficaram nas demais posições ganha um ponto tá em squad você jogando squad sempre vai estar ganhando o ponto mesmo que seja um pontinho mas sempre vai estar ganhando já nos quatro squad ranqueado jogador que fizer parte da equipe vencedora vai ganhar três pontos toda a equipe vai ganhar três pontos né e os jogadores remanescentes vão ganhar um ponto então se você jogar squad tanto faz ser modo clássico ranqueado ou CS você sempre vai estar ganhando um ponto no mínimo beleza e esse aqui o placar ele vai vai até o dia trinta ali vai vai do dia trinta do nove até o dia dois do dez esse placar aqui então esse aqui ainda não tá valendo ainda por enquanto para gente tá enquanto placar fim de semana estiver aberto é possível ganhar pontos buiá e jogar partidas ranqueadas BRCS tá esse aqui é o placar tá o placar aqui vai ter uma premiação também e aí entrando aqui no evento você vai ter aqui essas missões para fazer tá ataque alcance estratégia exploração e trabalho em equipe Beleza então esse aqui volga muito aí o squad né eu trabalho em equipe completar as missões de trabalho aqui pegar em 40 estrelas para receber aqui são as estrelas que você vai estar ganhando para trocando aqui e quando você alcançar 240 estrelas você vai estar pegando essa esquina aqui totalmente de graça que tá muito bonita de eu consegui despassar a gente achei muito da hora essa skin cara tá aí tá muito da hora achei bem bacana essas que comentem se você gostou também eu juntando 240 estrelas você desbloqueia ela tá então as missões de ataque aí tem aqui ó completar as missões de ataque a 40 estrelas para receber o título de ataque atacante corajoso no alcance completar 40 estrelas você receberá o título atirador furtivo na estratégia completar a estratégia é a 40 estrelas também de gênio tático e aqui mais 40 estrelas bravador ambicioso e aqui mais 40 tá então aqui nós vamos ter quatro duzentas duzentas estrelas né quatro oito doze é doze e dezesseis é e 200 estrelas a gente vai pegar aqui então no mínimo você vai pegar aqui aqui ó duzentas estrelas e você vai tá desbloqueando essas essa premiação aqui das estrelas tá com 200 estrelas você completar tudo aquilo ali você vai chegar até aqui onde você vai desbloquear nessa skin do carro tá e também pegando pontos aqui para W tá WM tóxicos e quando chegar em 240 ou seja vai ser essa semana toda aqui e mais um você vai conseguir desbloquear a skin aqui no placar de amigos vai colocar até aqui o pessoal que já tá jogando né seus amigos aí vai tá mostrando aqui quem já pegou estrela que ainda não pegou ele vai tá tudo aqui e se você ficar entre os primeiros ali você vai ter premiação aí com só um só uma premiaçãozinha básica tá então vamos coletar aqui no ataque você tem as missões para fazer aí então aqui nessas missões de ataque eu já fiz aqui a bater usar pistola e submetradores armas para bater um oponente já peguei aqui uma estrela usar pistola e submetrador armas submetrador armas de contato para causar 500 de dano eu vou pegar mais uma estrela usar pistola se montou dois oponentes eu vou pegar mais uma três oponente quatro oponente você vai fazendo essas missãozinhas aqui tá então usar pistola e submetrador abatendo mais gente que se eu fosse for batendo vai mudando aqui tá E aí nós temos aqui o trabalho em equipe que seria o outro item aqui seria a mesma coisa que eu viesse aqui tá e clicar aqui aí aqui nós temos aqui as missões também para você coletar os pontos você vai coletando coletando e vai montando aqui eu jogar a partida com amigos e tal aí temos aqui exploração usar a máquina de venda uma vez duas vezes percorrer 150 metros de partida ranqueada aqui vai ter também missões para ranqueada comigo comelo tá aí que na estratégia derrubar um oponente com acerto na cabeça né que também vai ter várias missões aqui é certo na cabeça tá conforme se eu for fazendo 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 pontos aqui ó as altas eu já peguei aqui só de certo na cabeça duas partidas em que eu fiz só para coletar aqui alguns pontos tá vamos pegar tudo aqui então no total de 40 pontos 40 pontos aqui que você vai pegar em cada missão né vamos ver que mais aqui ó subiu entrar um oponente vamos pegar tudo aqui já que já vou zerar isso aqui também matando acho que é 20 é pegando 20 você pega e vai pegar tudo e aqui tem metralhadora ver quantos pontos vai dar aqui o opa fechei tudo volta aqui entra de novo eu quero esse aqui o que tava aqui então basicamente é isso você vai fazer nessas missões vinhas que tem aqui dentro chover acabou todas as missões acabou já acho que eu já fiz e aí você vai fazer ele vai coletando então por agora eu já tô com o meu total de 61 pontos beleza então falta fazer mais aqui ainda fazer mais aqui e preferência galera se vocês quiserem fazer mais rápido tenta fazer foca em uma primeiro tá no caso aqui de ataque então vou fazer o que matar aqui ó usar as pistolas metralhador de contato para bater seus oponentes vai fazer essas aqui ó a faz todas essas aqui primeiro e depois você vai para os próximos e vai zerando todas elas você conseguir fazer mais mais rápido possível lembrando que é bem melhor você fazer em equipe porque quando você fizer em equipe você automaticamente já vai estar liberando essa outra parte daqui tá e em CS também né porque em CS você vai conseguir matar a gente com pistola e metralhador espingarda você vai tá fazendo e vai tá fazendo em equipe só que em CS você não vai ganhar exploração né porque você tem isso aqui para fazer mas você vai conseguir usar a máquina de vendas não é essa não vai conseguir fazer essas de exploração tá em CS mas dá para você fazer bastante missões tá E aí quando você for coletando você vai pegando aqui as skins né os itens que tem eu já peguei aqui a linha aqui equipar já peguei tudo ali né eu sei tudo já já coletei tudo a 60 aí agora só continuar fazendo mais que você ir pegando mais e como eu disse no esse placar de amigos vai mostrar aqui você onde que você tá e seus amigos se você clicar ali nesse vez vcs assim aqui você vai comparar o seu personagem a sua sua conta um a do seu amigo para ver que que é o melhor tá vendo aqui o tanto que ela já fez eu fiz para cá para cá para cá mano muito da hora né então esse é o evento o daemon islayer não espero ter salado a dúvida de vocês deixa aquele lá que eles vão se tiver bastante lá que eu vou estar trazendo mais dicas aqui desse modo tá e também vou estar trazendo mais notícias de Free Fire Beleza e sorteio de diamante também se tiver bastante like é isso moçada deixa aquele likezão valeu tamo junto fui